Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Qual que é a Sniper que vocês querem? Qualquer uma? Bora de car. Car? A gente já tá ferrado sem visão noturna, né? Então bora de car. Meu Deus, velho. Nossa, velho. Não dá pra ver. Se é que cê sabe o que? Na faca, velho. Na noite. Não, podia ter um mapinha menor, velho, de noite. Cara, deixa eu deitar. Deixa eu deitar no canto que ninguém me vê, velho. Eu posso ficar virado por tempo. Tô louco. Não, até que dá pra ver, velho. Nossa, não dá pra ver. Dá, dá pra ver, velho. Acabou de dar alta por mim e não me viu, velho. Vou ver só um pacinho dele. Ih, cê dá pra ver clarão, meu cheiro, velho. Nossa, tô fulido. Caralho, velho. E aí, só vou ver os laserzinhos, velho. É, então. Eu tô de laser, pô. Nossa, que existe. Ai, tô mirando em fim, meu menino, nem não. Mó da hora isso aqui, velho. Olha isso, cara. Ah, dá uma liga. Ah, dá uma liga, não. Cadê o outro cara que eu tirei? Caralho, nossa, é que ninguém veio. Não, ela foi fazer sombra. Nossa, velho. Ai, acabou minha bala, socorro. Vai, Corpo. Ai, eu te marco é nada. Nossa, cê spawnou lá dentro da casa, velho. Cê nem enxerga porra nenhuma. Meu Deus, meu Deus, dentro da casa. Até que tem bastante liga. Olha aqui, tem um laser aqui. Não sei onde é que tá o cara. Ô, louco. Ah, acabou a bala, socorro. Pois é, maconha. Eu também, velho. Eu paguei cara nessa porra aqui. Tipo, não é o melhor do squad, não, saca? Mas... Eu jogo, velho. Mas eu não... Ultimamente, não consigo jogar muito, não. Eu tô jogando, tipo... Eu faço a live e é isso aí, meu. Ah, eu gravo um vídeo. Às vezes, assim, né? Mas muitos vídeos eu tô pegando as lives mesmo. É foda, porque ficou meio... Ficou meio sem ter o que fazer, saca? Aqui no jogo. Não! Caralho. Caralho. É da hora, velho. Tá com 20 já, velho, que isso? Caralho, bate, meu Deus. Eu não esqueço. Eu não sei se eu tô acertando direito a parte de cima. O que é isso? É da hora, velho. O que é isso, velho? É da hora. Caralho. 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 Nossa, velho! Mano, nossa, eu fiquei perdidaço agora. Não tô chegando, velho. Não, não, não. Nossa, mano. Alguém aqui, alguém aqui, alguém aqui. Não tem nada para esses bagulhos que eu quero ver. Não! Nossa. Dá tempo de carregar. Pris na parede. Nossa. A tela ainda pisca de amarelo, pode jogar. Uou! Uou! Acabou. Aí sim. Boa, boa, boa. Caralho, velho. Não dá, velho. Caralho, mano. Da hora, eu gostei. Não vejo. Tu vai na Sora, sei lá. Olha, o cara é o Batman. Tá louco. O cara tá jogando de mira ainda, velho. Tá jogando sem mira. De mira, tá doido. Ah, a gente tem que jogar sem mira, velho.